Nossa experiência com Deus, ela inicia através dessa experiência de fé, não é isso? Através dessa experiência de adesão, que a gente tem um encontro pessoal com Cristo e a gente começa a experimentar esse Cristo em nós mesmos. É bonito aquela passagem de São João que vai dizer, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa passagem, ela poderia ser escrita também assim, né? E o verbo se fez carne e se tornou a nossa carne, né? Porque isso deve ser a vida cristã, né? Nós não somos membros do corpo místico de Cristo. Mas para isso a gente precisa ir crescendo na nossa experiência de fé. Por isso que São Paulo, ele relata na Carta aos Coríntios as três virtudes cardeais, né? Fé, teologais, né? Fé, esperança e caridade, né? Porque isso é um progresso, uma progressão também. Essas virtudes teologais são lançadas em nós como uma semente, né? Como uma semente que precisa ser cultivada. Você lembra lá a parábola do semeador, né? Por isso que a gente precisa perceber, né? Se o nosso interior está cheio de pedra, está cheio de espinho, ou se o nosso interior é uma verdadeira beira do caminho, né? Porque aqui que é a beira do caminho, né? Um lugar que não tem muita importância. Porque às vezes a gente joga a palavra de Deus, a nossa fé, para a beira do caminho. A gente não dá importância para com ela, né? Nesse tempo eu fui dar uma palestra num lugar, não vou falar onde, né? Mas eu saí meio frustrado, né? Porque no final a pessoa, né? Eu estava falando sobre a fé, né? Porque a gente está no ano da fé. Aí eu estava falando para esse grupo de pessoas, né? Aí no final de tudo, aí a pessoa falou assim, o senhor está falando isso é para a gente? Ou é para a gente transmitir para o povo? Aí eu comigo assim, né? Não entenderam nada. Aí eu falei, aí eu parei assim, aí eu falei assim, eu tenho que escolher as palavras para não ser deseducado. Aí eu falei assim, é para mim, é para você e para o povo de Deus. Porque se a gente não experimenta isso em nós, o que a gente ensina não tem convicção. E o que faz com que a graça transborde da nossa vida é a nossa convicção naquele que nós cremos. Por isso que nós precisamos aprender a viver, nós estamos vivendo a nossa diocese, né? O ano da fé. A gente precisa aprender a amadurecer, né? Santo Irineu, ele fala, quando ele fala sobre a exposição sobre o credo, né? Os artigos da fé, ele vai dizer assim, né? Que esses artigos, eles são fundamento e base da nossa conduta. Porque às vezes a gente, quando a gente reza o credo lá, né? No domingo, ou nas solenidades, ou então quando a gente reza o terço, ou em algum outro momento, né? A gente reza o credo e a gente acha que aquilo ali, ah, isso aqui é o dogma da nossa fé, então tem que acreditar nisso aqui, tem que crer nisso aqui. Parece que é uma coisa muito abstrata. E não é abstrato. O dogma de fé, a verdade de fé, tem a ver com a nossa prática, a nossa vivência cotidiana. Tem a ver. Porque se a gente fere qualquer dogma da nossa fé, a gente começa o quê? A gente começa a gerar problemas dentro da nossa vida. Problemas. E o que que, aonde está fundamentada a nossa fé? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Porque às vezes é tanta coisa que a gente aprende, tanta coisa que nos ensina, que a gente vai perdendo aquilo que são as coisas fundamentais, né? Fundamentais. E uma coisa que é importantíssima, né? A nossa fé é a fé de Pedro, né? A fé de Pedro. Lá, Mateus 16, 16, né? Quando Jesus pergunta, em voz, quem dizeste que eu sou, qual é a profissão de fé de Pedro? O que que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa profissão de fé de Pedro é importante por quê? Porque Pedro, ele professa a sua fé na união das naturezas de Jesus Cristo, humana e divina. Ó, tu és o Messias, o homem que deveria vir, segundo os profetas, mas não é um homem qualquer. É o Filho de Deus. É isso que torna a nossa religião diferente de todas as outras. A gente não pode dizer que a nossa religião é igual às outras. Não pode. Nós não somos os melhores também, não. mas nós temos o melhor para dar, que é Cristo, o Filho de Deus. Aquele que é a obra, Ele é a obra de salvação, né? Que veio realizar essa terra. Precisamos ter essa consciência, né? Porque é isso que vai nos gerando, que vai nos colocando dentro desse processo, né? de conversão. É essa fé em Jesus Cristo, essa confiança em Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nós não seguimos um homem qualquer. Não seguimos. Amém. Amém.